Iluminando, livrou a cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro, Barolo passou para o segundo, cruza a faixa final, primeiro para Best of the Best e segundo para Barolo, depois Hotman, valor da inflação, Super Homem, Prolex, Libero, High Buddy e os demais, anunciamos a vitória para 3, Best of the Best.